Galerinha, eu sou o Vini e eu estou aqui novamente, mais uma vez, jogando Batman Arkham Knight, a DLC da Batgirl. Bom, vamos aqui continuar com a missão. Temos que libertar os policiais e o comissário Gorda. Opa, tem uns balanzinhos ali. Eu vou pegar esses balanzinhos aqui, malandrage. Cai aí, Batgirl. Beleza. Hum... Um comitê de recepção ali. Beleza, vamos lá, né? Bom, já estou vendo ali um atirador de elite. Quem é o Batman? O Coringa é o Batman? Minha nossa, hein? Vocês são muito inteligentes. Beleza, tem um atirador aqui. Eu já identifiquei ele. Vou pegá-lo. Beleza, vamos pegar Batgirl. Ah, já estou vendo um atirador. Tem um guardinha ali. Será que ele está lá embaixo? Bom, ele não me viu ainda. Vamos lá, pegar esse atirador que ele é o mais perigoso. Boa noite. Dorme. Dorme. Cuidado, Batgirl. Beleza, sai daí. Ele não me viu. Bom, caramba, já tem dois atiradores aqui. Bom, vamos para cima. Vamos mais para cima ainda. Beleza. Vou voltar aqui para a minha visão normal, né? Vamos ver onde estão os atiradores. Caramba, são quatro. O Coringa não dá bônus. Depois de cinco anos você ganha um relógio de ouro com o despertador que vem com a risada dele. Beleza. Um relógio de ouro. Tem um ali embaixo. Vamos lá, Batgirl. Pega aquele garotão ali. Hora de dormir, garotão. Boa noite. Não, ele não ouviu. Cai fora, gatinha. Beleza. Faltam quatro, se eu não me engano. Vamos olhar aqui com a visão dela. Se não, faltam três. Que bom, hein? Que beleza. Vamos subir aqui em cima. Cadê? Ah, já estou vendo ele. Ah, é você mesmo, garotão. Vocês têm que andar juntos. Boa noite. Sonhe com os anjos. Vamos cair fora de novo. Caramba, já me viram? Beleza. Vou agachar aqui. Vamos lá. Ah, cara, quer saber? Que se dane. Vamos aqui escolher uma arminha. Meu projeto de fumaça. Beleza, está aí. Fumaça. Essa droga se chama fumaça. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Dormiram os dois. É, foi extremamente fácil. Batgirl, você realmente é uma bela combatente do crime. Bom, eu tenho que descer aqui para baixo. Alguma coisa me disse que aquele guindaste ali é a solução. Beleza. Vou aqui pegar o meu computador. Vamos entrar, vamos hackear aqui. Beleza. Vamos mover aqui. E... Tcharam! Tcharam! Será que está embaixo? Beleza. Abre de sésamo. Está aberto. Cara, algo me diz que eu não vou gostar do que tem lá embaixo. Bom, a Batgirl não se vestiu assim à toa. Vamos lá. O que aconteceu? Acho que caiu. Como? Como eu vou saber? As coisas caíram o tempo todo. Capanga. Ah, que se dane. Hora do pau. E aí, galera. Caramba. Vem, garotão. Vamos dançar. Você dança muito mal. Vamos lá, garotão. Cuidado, Datigão. Caramba, eu não esquivei a tempo. Ah, garotão. É com faca, né? Cuidado. Dorme, dorme, dorme. Ah, quer passar? Ufa. Beleza. Todos foram derrotados. Legal. Ponto para Batgirl. Não quero ouvir seus segredos, Coringa. Não quero ouvir seus segredos, Coringa. É sério. Sabe por quê? Porque estou preocupado. Profundamente preocupado. Olha, o Batman anda muito estranho nos últimos meses. Quando não se atrasa... Aqui deve ser a saída. Quando não está exausto, está com a cabeça nas nuvens. Comete vários erros bobos. Bom, vamos selecionar aqui meu computador. Não tenho tempo para ouvir seu papo furado, Coringa. Não tenho tempo para ouvir seu papo furado, Coringa. Bom, vamos... O pior jeito de curar isso é se livrar dos filhotes. Ah, tá. Você está querendo nos matar. É isso. Quem ele está chamando de bebê? Você não. Melhor não. Caramba, está difícil acionar aqui, hein? Beleza. Penedores. Pronto. É, Coringa. Os ambientes que você escolhe são extremamente macabros. Olha só que local macabro. O que é isso? É um tubarão? É um tiranossauro Rex? Não sei o que é isso. Bom, vamos prosseguindo aqui. Bom, caminha para cá. Mais capangas. É melhor rezar, porque esta noite vamos ter a grande enxirada. Ah, tá legal. Bom? Hora de ensinar uma lição para esses capangas. Boa noite, meninos. Boa noite. Caramba, eles não tiveram nem tempo de reagir. Vamos lá. Vamos dançar. Beleza. Agora eu vou soltar o policial. Você está livre, malandragem. Pode ir embora. Eu estou bem, Vet Girl. Mas eu não posso dizer o mesmo do Gordon. O Coringa pegou ele e está planejando algo doentio. É. Conte agora uma novidade. Bom, vou seguir por aqui. Vou abrir aqui. E vamos ver o que nos reserva. Merda, Coringa. Por que você escolhe sempre esses ambientes aqui, cara? Extremamente macabros. Opa. Que isso, cara? Um exército, cara. Tiva. Tiva. Tiva.